Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. Nesse vídeo, eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o processo seletivo do Apex Brasil. Nessa aula, eu vou falar sobre rede de computadores. Se você não assistiu às aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. A banca que irá elaborar a prova será a Sebrasp. Eu tenho um curso de informática para concurso e provas anteriores da Sebrasp de 2023 de concursos anteriores que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o processo seletivo vão começar no dia 19 de janeiro e vai até o dia 1º de fevereiro. A prova objetiva será no dia 10 de março de 2024. Bom, nessa aula, eu vou estar falando aqui no tópico 3, rede de computadores. E o tópico 3 está ligado ao tópico 3.1, que é conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. É o mesmo assunto aqui que eu vou tratar. Nas aulas passadas, eu falei sobre o sistema operacional e falei sobre o pacote Office e o pacote LibreOffice. Essas duas aulas vão estar abaixo, o link, né, na descrição do vídeo. Como eu disse no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da Sebrasp de múltipla escolha do ano de 2023 e 2024. Através dessas provas anteriores, você pode estudar português, raciocínio lógico e informática. Para adquirir o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Muito bem, vamos falar sobre rede de computadores. A primeira coisa que você tem que saber é o que significa uma rede de computadores. Para que exista uma rede de computadores, é necessário ter dois ou mais computadores interligados. Então, um computador sozinho não forma a rede. Tem que ter dois computadores ou mais interligados. Aí nós temos aqui, ó, três computadores. Interligados através de um cabo, que é representado por essa linha tracejada aqui. Aí nós temos uma peça chamada moldem, que serve para acessar a internet. E o roteador, que serve para compartilhar a internet. Cada computador na rede vai ter um endereço IP, que é essa numeração que você está vendo. Que é para identificar computadores na rede. Eu tenho uma aula aqui no canal, que eu gravei recentemente, sobre protocolo IP. Sobre esses endereços IP. E eu vou deixar abaixo também na descrição do vídeo, para você aprender sobre esse assunto, que pode ser um assunto que pode cair na sua prova também. Porque as bancas de concurso estão cobrando agora, nas provas, na parte de informática, muitos assuntos técnicos, que eram só para técnico de informática. Mas agora está caindo também para nível médio, para pessoas que não são técnico de informática. Então é importante você aprender mais e mais a informática, para acertar questões na prova. Beleza? Assista todas as aulas extras, que vão estar abaixo na descrição do vídeo. Então, para ter uma rede de computadores, tem que ter dois ou mais computadores interligados. Cada computador conectado numa rede vai ter uma numeração IP, que é para identificar esse computador na rede. É como se fosse o registro dele na rede. Vamos entender agora o significado de três palavras que tem a ver com rede de computadores. Que é internet, intranet e extranet. Primeira coisa é você guardar a diferença dos nomes, tá? Para você não confundir na hora da prova, né? Ó, internet, intranet, intranet, extranet. Tudo termina com net, né? Mas tem um inter, intra e extra. Beleza? Isso aqui eu estou falando porque na hora da prova, você pode ficar nervoso lá, ou nervosa, né? E pode confundir os nomes. Então, leia com atenção lá na hora da prova, né? Principalmente se cair nessa parte aqui de internet. Porque são palavras parecidas que podem confundir você, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual o significado de internet? Ó, a internet é a rede mundial de computadores. Ela é pública, ou seja, todos têm acesso. Utilizam o conjunto de protocolos TCP e IP para comunicação entre as máquinas. Intranet. A intranet é uma rede privada corporativa. Quer dizer o quê? Que ela é uma rede de computadores particular, privada é particular, de uma corporação, de uma empresa. É uma rede de computadores privada que assenta-se sobre o conjunto de protocolos TCP e IP da internet, porém de uso exclusivo de um determinado local. Como, por exemplo, a rede de uma empresa, cujo acesso é exclusivo aos seus utilizadores ou colaboradores internos. Exemplo de intranet é a rede interna de um banco. Aí o que acontece? Por exemplo, todos nós temos acesso aos sites do Banco do Brasil, do Bradesco, do Santander, do Itaú. Todo mundo pode acessar o site. Quando nós acessamos o site de algum banco ou de alguma empresa, nós estamos acessando o quê? A internet. A internet é uma rede mundial. São vários computadores conectados no mundo todo e qualquer pessoa tem acesso. Ela é pública, a internet. Agora, quando você vai numa agência bancária ou até numa empresa, qualquer empresa, tem pessoas que estão ali trabalhando nos computadores. Só aquelas pessoas que são funcionários daquela empresa têm acesso aos dados daquele computador ali, que está dentro da empresa. Aquela rede dentro da empresa é uma intranet. Por quê? Ela é uma rede privada, uma rede particular de uma empresa. Ok? Agora, a extranet refere-se a uma intranet que utiliza a internet para partilhar parte do seu sistema de informação. Resumindo, quando uma pessoa acessa a intranet pela internet, e o nome que se dá isso aqui é extranet. Um exemplo, tem uma pessoa que trabalha no banco, no Brasil, por exemplo. Ela vai para a casa dela. Aí ela quer acessar os dados dela que estão no banco. Ela pode fazer isso pela internet de forma privada. Quando ela faz isso, o nome que se dá é extranet. A extranet é o acesso externo a uma intranet. Beleza? Vamos resolver questões da Sebrasp falando sobre esse assunto e também de outras bancas. Se você chegou até aqui e você não se inscreveu ainda no canal, não curtiu o vídeo, não compartilhou, faça isso, porque assim você vai me ajudar no crescimento aqui do meu canal. Ó, primeira questão, uma questão atual da Sebrasp de 2024. Diz assim, ó. Assinale a opção correta a respeito de internet e intranet. Então a gente tem que ver aqui qual que é a certa. A respeito de quem? Da internet e intranet. Lembrando que a internet é rede mundial de computadores e ela é pública. A intranet é uma rede privada corporativa. É uma rede de uma empresa. Beleza? Vamos lá. Letra A. Não é possível realizar streaming de vídeo em uma intranet. Letra E. A intranet é uma rede de computadores privada utilizada internamente por organizações. Qual é a resposta correta? Letra E. A letra E já define o que é uma intranet, ó. A intranet é uma rede de computadores o quê? Privada, particular, utilizada internamente por organizações. As outras alternativas estão erradas. A única correta é a letra E. Aí eu não vou comentar as outras para a gente adiantar aqui as questões também. Mas o importante é você guardar o certo. Como está aqui na questão, ó. Você está pedindo a correta. Você já sabe a definição correta da internet e da intranet? Você já vai acertar a questão também. Beleza? A definição, ó. A intranet é uma rede de computadores privada utilizada internamente por organizações. É o que eu expliquei lá na parte teórica. Outra questão. Intranet é um tipo de rede de computadores que se caracteriza por, ó, intranet, é um tipo de rede de computadores que se caracteriza por, letra A, não utilizar os mesmos equipamentos, softwares e protocolos utilizados pelos provedores de internet. B, conectar computadores ao redor do mundo, criando uma rede mundial em que o acesso é permitido a qualquer pessoa. C, não utilizar equipamentos de roteamento ou proteção de dados, como roteadores e firewalls. D, ser uma rede privada projetada para ser utilizada apenas pelos funcionários de uma organização. E letra E, não utilizar o protocolo IP pelo fato de esse protocolo ser exclusivo para redes de internet. Qual que é a resposta correta? Letra D, ó. A intranet é o quê? É uma rede privada projetada para ser utilizada apenas pelos funcionários de uma organização, organização e empresa. Tá bom? Então, aqui é outra definição da intranet, né? Ela só pode ser utilizada por funcionários, por pessoas que trabalham dentro da empresa. Resposta correta, letra D. Assinale a opção que indica a rede de informação utilizada por empresas para permitir que seus funcionários se comuniquem e tenham acesso às páginas internas restritas, assim como a serviços internos. Que rede é essa? Wi-Fi? Intranet, internet ou extranet? Intranet. Todas essas questões que nós estamos resolvendo aqui iniciais são todas da Sebrasp. Então, a Sebrasp está cobrando bastante aí nas provas anteriores. A definição, né? Da intranet. Que é uma rede interna de uma empresa. E isso que a Sebrasp está cobrando, outras bancas também cobram. Tá? Então, você está estudando também para outros concursos que você deve fazer também. Agora uma questão da banca IBFC. Que é parecida com as questões da Sebrasp. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de internet. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de internet. Qual o significado de internet? Letra A. Sistema de comunicação utilizado exclusivamente por empresas. Rede de computadores limitada a uma área geográfica específica. Rede global de computadores interligados que permite compartilhamento de informações. Plataforma de jogos online. Rede de televisão via streaming. Resposta correta? Letra C. Internet é o quê? É uma rede global de computadores. Rede mundial de computadores interligados que permite compartilhamento de informações. É a definição de internet. Quanto aos conceitos gerais sobre internet, assinale a alternativa correta. Letra A. A internet só pode ser acessada por meio de computadores de mesa. A internet foi criada e desenvolvida pelos militares no século XXI. Considera-se que a internet é um ambiente totalmente seguro. A internet é dirigida única e exclusivamente para o uso pessoal. A internet é um sistema global de redes de computadores interligados. Resposta correta? Letra E também. A internet é um sistema global. Global é no mundo todo. Quer dizer, mundial. Planetária. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não conhece minha comunidade aqui dentro do canal, você vai na página inicial do meu canal. Tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido.